Os Estados Unidos dobraram os esforços para investigar a relação entre a esquerda da América Latina e o narcotráfico. Alerta jornalista! Confira essa história. Após a delação feita pelo ex-general Hugo El Polo Carbadial, os Estados Unidos dobraram os esforços para investigar a relação entre as esquerdas da América Latina e o narcotráfico. Inclusive o financiamento a ex-governantes como Lula. Tudo está sendo analisado pela justiça da Espanha. Mas os Estados Unidos estão acompanhando muito de perto denúncias que afetam toda a esquerda libero-americana e que envolvem a petroleira venezuelana e ligações com as Farc, afirma a jornalista Elisa Robson durante o debate no Jornal da Cidade Online. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.